Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês, abrindo o entendimento espiritual, abrindo os olhos espirituais, que o Espírito Santo venha fazer isso. Desde o momento em que você participa desse live, eu quero pedir que ele venha iluminar o seu entendimento para esclarecer aquilo que eu não tenho tido capacidade de fazê-lo, que ele venha esclarecer, dirimir dúvidas, enfim, que ele venha convencê-los de acordo com a vontade dele. Nós começamos a falar sobre a fé, a fé inteligente, a fé consciente, a fé racional, a fé sobrenatural, que é uma convicção, é uma certeza, a fé é certeza, certeza é fé, uma convicção pessoal, você tem certeza absoluta, isso é fé. E quando essa certeza está na palavra de Deus, quando a palavra de Deus, o Espírito da palavra de Deus transmite essa convicção para você, então isso se chama fé inteligente, sobrenatural, a fé que funciona, que nos conduz a salvação. O apóstolo Paulo ensina que ele fala com os romanos, os cristãos romanos, ele dirige, o Espírito Santo, através dele, dirige a palavra aos romanos, aos cristãos, que naquela altura se converteram por causa da pregação do evangelho. Eles deixaram de adorar os negros daqueles tempos, deixaram de ser pagãos, idólatras, e passaram a adorar o Deus vivo, se converteram ao Senhor Jesus. Mas eles tinham muitas falhas, porque eles estavam acostumados ao paganismo e eles precisavam de orientação para saber como eles poderiam se manter na fé. Se manter na fé, que não é fácil, não é fácil se manter na fé. Fé não é difícil. Os dez leprosos tiveram fé para serem curados, nove tiveram fé para serem curados e não permaneceram, apenas um sobrou para permanecer e ser salvo. Então, fica aí essa dica. Muitas pessoas têm fé para receberem bênçãos maravilhosas, terem suas vidas transformadas, prosperarem, ganharem muito dinheiro, têm fé para ter uma família maravilhosa, têm fé para ser fiel a Deus por um tempo, mas não têm fé para manter a própria fé por todo o tempo. E esse é o problema. Esse é o problema. Então, Paulo fala, Paulo fala o segredo da fé, para se manter na fé, para viver pela fé, de fé em fé. Ele diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, mas ele está falando aos convertidos, pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos corpos, os vossos corpos físicos, obviamente, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, rogo-vos que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. O que é eu apresentar o meu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? É não dar ouvidos, eu não dar ouvidos a voz da carne, aos desejos da carne, às concupiscências da carne, como as vaidades, as prostituições, o adultério, os olhares maliciosos, as mentiras, os enganos. Tudo isso eu tenho que negar a minha carne, eu tenho que negar a minha carne. Então, como os cristãos romanos estavam acostumados a isso, era difícil, realmente difícil, eles se adaptarem a uma nova cultura, a uma nova vida, a uma vida de sacrifício. Eles estavam acostumados com mentira, com prostituição, com pornografia, eles estavam acostumados com a degradação moral, eles estavam acostumados com tudo que não prestava, homem com homem, mulher com mulher e toda sorte, toda sorte de porcaria, de sujeira, de sodomia que havia na época de Sodoma e Gomorra. E lá eles estavam vivendo essa sodomia, lá em Roma. Então, era difícil levar essas pessoas que tinham se convertido ao Senhor Jesus, a uma vida de negação à carne, muito difícil. Então, Paulo fala, eu, por favor, eu rogo a vocês que apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, sacrifício vivo. Sacrifício vivo, não é um sacrifício morto, porque você tem que estar com o corpo bem, saudável, para poder apresentar um sacrifício vivo. Corpo morto não apresenta sacrifício vivo. Então, tem que apresentar um sacrifício vivo, apresentar o corpo em sacrifício vivo. Santo quer dizer, santo quer dizer separado. Quando na oração que Jesus nos ensina a fazer, ele fala, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Quer dizer, seja o Senhor glorificado, exaltado e magnificado na minha vida, na minha vida de santidade, na minha vida de separação do pecado, na minha vida de sacrifício do meu eu, da minha carne. Então, foi isso que o apóstolo Paulo estava ensinando para os cristãos romanos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia ou pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, quer dizer, inteligente. Não é um culto emocional, não é um culto de blá-blá-blá, de oba-oba, de canções, de lero-lero, de blá-blá-blá, de mimimi, não. É um culto racional, inteligente. Então, Deus vê a cada um de nós pelo que nós apresentamos para ele. Ele vê o nosso interior, ele vê o nosso coração, ele vê a intenção dos nossos pensamentos, dos nossos corações. Então, quando nós materializamos esse sacrifício, o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a ele, ele está vendo o nosso sacrifício, maior do que as ofertas, maior do que qualquer outra oferta que você possa dar a Deus, é você apresentar a sua vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o seu corpo. Muita gente não entende isso. Tem fé para dar oferta. Tem fé para sacrificar a sua joia, a sua casa, o seu carro, mas não tem fé para deixar o pecado. Essa é a realidade. Então, o que adianta? O que adianta? A pessoa ter fé para sacrificar a sua carne, sacrificar o amante, sacrificar os desejos e concupiscência da carne. É difícil. Então, Deus quer isso. Paulo fala, por favor, eu peço, rogo, eu rogo-vos pela compaixão de Deus, pela misericórdia de Deus. Faça isso. Que apresenteis os vossos corpos sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Paulo era um homem assim, Paulo era um homem que vivia para o evangelho, que vivia para a fé. Então, ele não era casado, ele era um eunuco. Ele se castrou, ele se castrou, deliberadamente, espiritualmente falando, para viver só para Jesus. Ah, mas tem gente, hábio, a pessoa quer que eu faça. Não, não estou falando para ninguém fazer isso, não. Mas Paulo se castrou espiritualmente para poder servir a Jesus. A gente tem que se castrar espiritualmente para a gente servir ao Senhor Jesus. Jesus se castrou, ele foi castrado, já vem castrado, espiritualmente falando, para servir ao Pai. João Batista foi um eunuco, também se castrou para servir a Deus no deserto. Daniel foi um castrado para servir a Deus lá na Babilônia e glorificar a Deus. Então, os homens de Deus, verdadeiramente de Deus, se castram, se sacrificam, e é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que faz aquela pessoa oferecer a Deus um culto racional, inteligente, que agrada a Deus. E aí ele diz assim, depois de falar, não é que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quer dizer, o nosso culto é a Deus, não é aos homens. Não é aos homens, não são as pessoas, não é o marido para com a mulher, não é a mulher para com o marido, não é o pai para com os filhos, a mãe para com os filhos, ou para com seus pais, não, é para com Deus. Então, eu sacrifico o meu eu para servir ao meu Senhor, para apresentar um culto racional a Ele. E ele diz mais, no versículo seguinte, ele diz, e não sede conformados com este mundo, não se conformeis com este mundo, em outras palavras, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer dizer, quando você, quando eu, quando nós apresentamos o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, três coisas, sacrifício vivo, o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, então, nós, automaticamente, seremos, seremos selados com o Espírito Santo, selados, marcados com o Espírito de Deus. E, então, teremos a nossa mente renovada, nós vamos experimentar, experimentar, ter experiência, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que só o Espírito Santo pode dar, só o Espírito Santo pode dizer qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a pessoa não quer sacrificar o corpo, por exemplo, nós tivemos aí o jejum de Daniel, que muitas pessoas fizeram 21 dias de jejum mesmo, foram rigorosas, fizeram o jejum, quer dizer, sacrificaram os seus corpos durante 21 dias, suas mentes, e muitas delas foram batizadas com o Espírito Santo, outras fingiram sacrificar, participaram mais ou menos, e, no final das contas, não receberam o Espírito Santo, não tiveram a fé, não tiveram a confiança para receberem o Espírito Santo, e ficaram de lado, e estão esperando uma nova oportunidade. Então, amiga e amigo, é extremamente importante que você venha se autoavaliar, examinar a si mesmo, a si mesmo, porque você só vai saber, experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida, para você ser feliz, quando você apresentar o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Se você apresenta a Deus um culto emocional, se você apresenta a Deus um culto que envolve emoções, sentimentos, do coração, é claro que você vai se iludir com essa fé, você vai se iludir com a fé, vai se iludir com as pessoas, você vai se iludir, você vai se enganada, porque você gosta de atender os caprichos do seu coração. E aí, a sua fé não vai ter nenhum valor prático na sua vida. Você se considera uma pessoa cristã, vai na igreja, é fiel dizimista, você dá suas ofertas, você ajuda na igreja, mas lá fora, você não apresenta o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Você apresenta o seu corpo em sacrifício vivo, vivo, para agradar o seu coração, os seus desejos, suas vocações, seus projetos pessoais. São aquelas pessoas que estão vivendo, digamos assim, que são mornas, que Jesus fala, que naquela igreja que é morna, que ele estava a ponto de vomitá-la. Por quê? Porque não era fria e nem era quente. Perto dos frios, ela se achava quente, mas perto dos quentes, ela se acha fria. Assim são muitas pessoas que estão me assistindo agora, muitas pessoas que estão me assistindo agora. Está dizendo só, está dizendo só. Graças a Deus. Então, entende? Muitas pessoas têm uma vida cristã, mesquinha, miserável, enfadonha, cansativa. Igualzinhos os sacerdotes lá, que Deus faz menção lá no livro de Malaquias, que apresentavam um sacrifício imundo para Deus. Minha amiga e meu amigo, a fé, às vezes as pessoas têm fé para determinadas atitudes. Ela quer porque quer, porque quer, ela tem fé. Pá, haja sua fé e Deus responde, atende, porque ela manifestou a fé. Só que elas não têm a mesma fé para se manterem na fé. E aí é que está o grande problema. Jesus fala que, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse será salvo. Então, eu quero dizer para vocês que, nesses meus 57 anos de vida com Jesus, eu já fiz muita bobagem. Eu já fui muito imaturo, muito criançola. Eu já fiz muita, digamos, já aprontei muitas diante do meu pai. Mas ele teve compaixão de mim e me preservou. Por quê? Porque eu era bom? Que eu era especial? Simplesmente porque ele sabia que aquelas atitudes criançolas, imaturas, era passível por conta da imaturidade, da criancice espiritual. Mas ele sabia que ele poderia contar comigo porque ele conhecia o meu coração, ele conhece o meu coração. A inclinação, ele conhecia a inclinação, toda a minha inclinação. Ele sabia se as minhas inclinações seriam para realizações pessoais ou se eram para a realização da vontade dele. Então, ele avalia isso. E muitas pessoas não percebem isso. Todos nós falhamos. Todos nós pecamos. A diferença é que há o pecador que pecou, mas achou arrependimento. E os outros que pecaram, mas não acharam arrependimento. Por que uns acharam arrependimento e outros não? A maioria não. Justamente por isso. Porque Deus conhece a inclinação nossa. Ele sabe pesar a nossa fé, a nossa confiança, a nossa sinceridade, a nossa, digamos, nosso caráter. Então, ele sabe. Então, ele não é porque tropeçou, não é porque cometeu uma falha, uma falta e que vai tirar, vai matar, vai mandar para o inferno. Não. Mas, ele vê a inclinação daquele coração. Ele vê aonde vai chegar aquele coração. Aonde ele pretende chegar. Deus vê você, minha amiga, por dentro. Ele conhece o que você não conhece de você, que é o seu coração. Nós não conhecemos, nem nós conhecemos o nosso coração, mas Deus conhece o nosso coração, ele sabe. Quem o conhecerá, diz o Senhor, só eu. Só Deus conhece o coração. Nem os anjos conhecem o coração humano, creio eu. Só Deus. Então, veja que quando nós apresentamos, nos esforçamos, nos sacrificamos para apresentar o nosso corpo em sacrifício, vivo, santo, agradável a Deus, se nós verdadeiramente temos essa intenção de servir a Deus, servir a Deus, não é aos homens, não. Não é servir aos deuses desse mundo, não. Ao paganismo de outrora, não. Servi-lo de verdade, servir a Deus de verdade. Então, ele nos dá o Espírito Santo, ele nos dá a experiência do recebimento do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo, e aí sim nós sabemos qual é a agradável, a boa, agradável e perfeita vontade dele para a nossa vida. Aí é só correr para o abraço, aí a gente vai arrebentar. Mas, antes de receber, de ter essa experiência da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, Deus, ele vê se nós apresentamos, de fato, o nosso ser, o nosso corpo em sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus. Eu já falei muitas vezes isso, mas tem muitas pessoas que têm testemunhos desse tipo, por tristemunhos desse tipo. Uma vez o bispo estava atendendo um bispo, colega nosso, amigo nosso, estava atendendo uma senhora e ela disse, bispo, eu já participei de 15 fogueiras santas e eu não recebi nada. Eu recebi algumas coisinhas, mas foram muito pequenas. Mas, a minha vida continua a mesma. Aí o bispo perguntou, mas senhora, como é possível isso? Eu, por que que não aconteceu? Eu só fiz sacrifício? Fiz sacrifício. A senhora fez sacrifício mesmo? Fiz, bispo, eu fiz sacrifício. Puxa, então, onde é que está o erro? Será que o erro fomos nós? Será que o erro está em Deus? Ele foi injusto? Não honrou a senhora? Onde está o erro? Aí, naquele momento, o Espírito Santo, fê-la confessar. Ela disse, é, bispo, eu sei que eu tenho, eu sei que eu tenho um erro, uma falha. Eu vivo, eu sou amante de um homem. Mas, senhora, peraí, a senhora amante, a senhora sabe da verdade, a senhora sabe que isso é pecado, não sabe? E por que que isso é, ah, bispo, aí é muito complicado, aí começa a dar desculpas farrapadas. Então, o problema dela é que ela fazia sacrifício, mas não do corpo, ela sacrificava o dinheiro. O que que adiantou? Não adianta, não adianta, não adianta, não adianta você sacrificar o mundo que você tem, mas não sacrificar a sua carne, os seus pecados. Não adianta nada. Se você ler lá em Mateus, capítulo 5, versículo 23, Jesus diz assim, olha, Olha, quando trouxeres ao altar a tua oferta e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta diante do altar, diante do altar, não no altar, diante do altar. Vai lá e reconcilia-te com o teu irmão e depois volta e faz a tua oferta no altar. Quer dizer, o altar não aceita oferta imunda, mas aquela senhora queria justificar a sua participação e querer impor a sua vontade a Deus usando dinheiro. Não se compra a bênção de Deus. Você tem que apresentar o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o maior sacrifício. É mais caro do que uma casa, uma fazenda, rios de dinheiro e etc, etc, etc. Então, muitas pessoas na igreja saem falando, reclamando, chutando o pau da barraca, digamos, soltando por aí afora, falando mal da igreja. Porque elas fizeram sacrifícios, mas elas não fizeram o sacrifício do corpo. Elas se mantiveram na carne. Elas se mantiveram satisfazendo a sua carne. Uma coisa, minha amiga e meu amigo, você ter fé para receber o perdão de pecados. Você confessa o seu pecado, você se arrepende do seu pecado, você deixa o seu pecado. Isso é a fé, mas não adianta você se arrepender do seu pecado hoje e amanhã voltar a cometê-lo. Porque aí não tem valor nenhum. Você vai voltar com toda a carga do pecado sobre você e a maldição do pecado. A maldição do pecado. Então, a fé, Deus nos dá para tomar posse da terra prometida. Agora, quando você entra na terra prometida, você tem que arrancar os inimigos que estão ali vivendo. Foi assim que aconteceu com Israel. Israel teve que vencer, teve que ter fé para vencer os inimigos. Atravessou o Rio Jordão, venceu os inimigos. E Jericó foi a primeira cidade que eles venceram. Mas não bastou vencer o inimigo. Ele teve que manter os seus inimigos, digamos assim, mortos, para que não viesse novamente eles dar problema. E é isso que tem acontecido muito. Muitas pessoas deixam os inimigos da sua alma, os seus pecados, mantêm os seus inimigos dentro de si, fazem o sacrifício da fé, dão-o a fé, mas não sacrificam o seu eu, a sua carne. Então, ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com esse mundo, quer dizer, não sede conformados com o pecado desse mundo, mas sede transformados pela renovação do seu entendimento, do vosso entendimento, no caso aqui. O vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Quando Deus revela a vontade dele, a boa, agradável, perfeita vontade dele para a nossa vida, eu duvido que a pessoa seja a mesma criatura. Aliás, Deus não vai revelar a sua boa, agradável e perfeita vontade para alguém que ele sabe que não vai fazer, não vai proceder àquilo que ele quer que seja feito. Infelizmente, Deus não faz isso. Infelizmente, Deus não faz isso. Ele só faz revelar para aqueles que realmente estão dispostos a abrir mão de toda a sua vida pelo reino dos céus. Amanhã estaremos falando mais a respeito disso, que é muito importante para você que tomou posse pela fé das bênçãos, mas você tem que manter essas bênçãos, e só pode ser feito isso através da confiança. a fé que se mantém permanentemente, que se chama confiança. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.